Olá, Renan. Boa tarde para você e para todo mundo aí no Brasil. Mais uma tragédia aqui nos Estados Unidos desenvolvendo um atirador que entrou numa escola fundamental no Texas. Ele atirou no meio da aula e a informação até agora é que pelo menos duas pessoas morreram, mas a rede CBS, aliás, a rede ABC, já fala em 14 mortos. A informação ainda deve ser confirmada pelas autoridades de que esse número pode subir nas próximas horas. Ainda não há detalhes do que aconteceu no interior dessa escola. O atirador também foi morto. A escola que está completamente cercada nesse momento por policiais é uma escola fundamental e eles estão vendo nas redes sociais desse homem que foi morto tentando estabelecer alguma conexão dele com esse ataque. Até semana passada já tinham acontecido 198 tiroteios em massa nesse ano aqui nos Estados Unidos. Obrigado, Barão, pelas informações. Espaço aberto aqui para você. Quando tiver atualizações sobre mais esse ataque em uma escola nos Estados Unidos. É uma escola primária, como dizia o Eduardo Barão, no Texas, né? Escola Rob Elementary. Ainda as informações vão chegando aos poucos, né? Não foram confirmadas, mas a polícia cercou o local. Leva estudantes para uma região afastada dessa unidade e assim que chegar mais informações, a confirmação por parte da polícia, Eduardo Barão volta aqui ao longo da nossa programação, trazendo mais detalhes. Houve uma orientação para que os pais não se dirijam até o local para buscar os filhos, porque há uma região cercada, né? A escola, a unidade está cercada e atende crianças, essa escola, Rob Elementary, crianças pequenas de segunda a quarta série e estaria na última semana de aulas antes das férias. Ainda não há informações sobre quantos alunos estariam por lá, mas é uma escola que costuma atender a muitos estudantes, centenas de estudantes. É uma escola relativamente conhecida na região do Texas. e as primeiras informações dão conta de que esse atirador invadiu a escola e efetuou disparos. Alguns alunos foram levados para emergência, hospitais atendendo a vários estudantes também no setor de emergência. Eduardo Barão volta aqui ao longo da nossa programação, trazendo mais detalhes. Não há informações sobre as vítimas, quem seriam, se são apenas alunos ou também professores, profissionais que trabalham nessa unidade, mas a informação de que o atirador teria sido, como o Barão falou, teria sido morto, foi capturado, ficou sob custódia e teria sido morto, inclusive após esse ataque. São crianças pequenas que frequentam essa unidade. Recentemente tivemos também um caso, aliás, nos Estados Unidos, infelizmente, são cenário de episódios constantes de tiroteios dentro das escolas. Assim que surgirem novas informações, a gente vai trazendo aqui para o ouvinte da Band News FM. As informações são desencontradas ainda, são as primeiras informações, porque está sendo feito um trabalho de isolamento da área onde aconteceu, de atendimento a essas pessoas que ficaram feridas nesse ataque e também o contato que a polícia, as autoridades do Texas estão fazendo agora com os pais, mães responsáveis por outros alunos também, não só os alunos feridos, mas os outros que estavam nessa escola para dizer que está tudo bem, enfim, entrar em contato com essas pessoas. Assim que a gente tiver atualizações, você, ouvinte da Band News FM, vai ficar sabendo. Essa escola tem aproximadamente 500 alunos, ela atende aproximadamente, diz aqui, 475 alunos, não temos as informações sobre quantos estudantes estavam na unidade no momento desse ataque, mas é uma escola grande, quase 500 alunos, e a gente vai trazendo mais novidades aqui ao longo das próximas horas.